O que é que está lá em cima? Achei um. Eu não estou aqui, não é playa? Eu não estou aqui, não estou aqui. É playa mesmo? Vixi, me matou também. A gente tava lá em cima. Vamos pegar sério agora. É bom camperar, né? Aquele é pesadão, né? É arma de perto, né? É SMT, esse aqui, né? Olha o cara lá. Ainda bem que os caras são minimizados, né? Isso é bom os caras, né? Eles já vêm direto, né? Ué, cadê? Eixi, trocou. Iixi, é pra onde agora? Nossa, eu matou rápido. Tô pegando aqui. Nossa. Aqui eu tenho que baixar os arquivos, talvez, que não acho. Eu vou na frente, eles vão me atirar e você atira nele. Tô tentando jogar a granada. Vamos embora lá, deixei na frente. Deixa eu ver se eu consigo matar eles. Cadê? Fora camperar. Aqui. Aí ele mostra a esquina. É tipo uma esquina, né? Então, o que eu vou fazer? Targa está em sição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Tchau.